Turminha, está começando o meu, o seu, o nosso programa aqui no YouTube, que demais! Hoje vamos soltar a imaginação e a criatividade, ou fazer uma árvore linda, usando uma folhinha verde, uma outra folhinha aqui, marronzinha, uma folhinha branca para a gente fazer o nosso apoio da arte, cola branca, tesoura, sem ponta, ela é muito perigosa, hein? Então vamos lá, para começar, vou pegar aqui assim e vou fazer um, um circulação, muito legal, passar cola agora, passar cola, passar cola, Muito bom, hein? Olha só, super facinho de fazer, vou dobrar ao meio assim agora, só está preso ali, bora com a tesourinha, vamos cortar, corta um pouco para cá, um pouco para cá, e você pode ir cortando e cortando, deixa eu fazer as nossas folhinhas, vamos cortando, cortando, isso, muito bem, muito bem! Ai, eu adoro soltar a imaginação, a criatividade, fazer árvores, eu adoro atividade assim, vamos lá, vamos lá, vou soltando a criatividade, e eu vou cortando, agora esse aqui a gente vai cortando também, pode ser no intervalo daquela outra ali, que vai ficar muito legal, agora vamos cortando, vamos cortando, isso, vai ficar lindo demais, nossa, olha essa arte, super facinho de fazer, e aí vamos indo, quase acabando, quase acabando, quase acabando, muito, muito bem, agora vamos deixar ela aqui de lado um pouquinho, e aqui ó, a gente vai cortar do jeito que você quiser, assim ó, pensando que é uma árvore, a árvore não tem uma forma, né, ela tem uns galhos assim, e diferentes, soltando assim ó, Alguns galhos, alguns galhos bonitos, olha só que lindo, eu adoro árvore, agora guarda essa partinha aqui, e vamos passar cola, Colinha, Colinha, arvorezinha aqui, no papel, muito bem, olha a nossa árvore, que linda, secar ele vai ficar muito bom, agora, vai colocar aqui, vou fazer assim ó, eu vou tirar as pontinhas dessa aqui, aquela redondinha aqui, redondinha aqui, redondinha aqui, e essa aqui também, muito bom, vou passar cola aqui agora, olha que legal, onde colar vai ficar preso ali, e onde não colar, a gente vai levantar ela, agora a gente sai dobrando ela assim ó, é uma arte viva, a gente vai fazendo, e ó, vai soltando, depois se quiser fazer, você pode fazer umas folhinhas, uns frutinhos, vai ficar lindo, umas florzinhas tão bonitinhas, já amassa ela assim mesmo, e tcharam, a nossa árvore, está pronta, ai é tão bom, soltar a imaginação, e a criatividade, fazer arte, é muito legal, agora, vamos falar a palavra mágica do guardião, que é tintirim, comigo, bem alto e bem forte, em 3, 2, 1, tintirim, se inscreve no meu canal, tchau, tchau, tchau,